Aqui ó, junto com o Rodrigo Lima, tremendo de frio, é a última participação dela, a gente já vai liberar, inclusive, porque vai caindo a temperatura nesse momento, essa névoa, essa garoinha fina, né Rafa, deixa ainda tudo muito pior, vem o vento, Cascavel venta muito, tem uma situação bem complicada. Já aproveito a Rafa, aqui na tela conosco, pra falar das estradas, porque esse mau tempo, infelizmente, ele continua contribuindo pra acidentes. Na região sudoeste, uma batida foi registrada entre Marmeleiro e Renascença. Em qual rodovia aconteceu, Rafa? Pois é, por isso que a gente até reforça, né, pro pessoal que vai pegar a estrada, pra tomar toda a cautela, cuidado, porque realmente os acidentes estão acontecendo e muito, e claro que muito também, em virtude aí de como está a situação do tempo. Esse acidente, Wagner, foi na PR-280, envolveu um carro e um caminhão. O condutor do carro, um homem de 44 anos, ele morreu na hora. Já o passageiro, um homem de 30 anos de idade, ele sofreu ferimentos graves. Segundo os socorristas, ali, precisou de atendimento médico ainda no local. E logo em seguida, foi transferido para o Hospital Regional de Francisco Beltrão. E como eu disse, o estado de saúde dele é considerado grave. Já o condutor do caminhão, ele não teve nenhum tipo de ferimento. A polícia rodoviária estadual esteve por lá pra fazer o levantamento e também pra verificar o que poderia ter ocasionado esse acidente. Então, por isso que a gente acaba aqui reforçando mais uma vez. Se for pegar a estrada, tome todo o cuidado, porque a visibilidade está bem comprometida na nossa região, na região sudoeste. Na verdade, em boa parte do nosso estado. Então, por isso, o pessoal aí precisa realmente ter bastante cautela. E como você lembrou, tem essa garoa fina. E isso acaba também dificultando ainda mais pra quem está nas rodovias, porque as pistas ficam molhadas. E aí, a situação, a gente sabe, que acaba se agravando ainda mais, né, Wagner? Pista escorregadia, além dos motoristas de carro também, principalmente os motociclistas. É fácil de perder o controle, derrapar na pista, enfim. E aí, no caso de moto, o acidente ainda toma uma proporção maior ainda e mais grave, né, Rafa? Obrigado, 7 horas e 10 minutos. Bom, quem nos acompanha sempre, lembra que ontem...